Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a marca azul no mineral, ela tá sem Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a marca azul no mineral, ela tá sem Quando as estrelas entram no gramado, não tem como ficar De que? De braços cruzados, a galera pula e grita sem parar Sacudindo arquibancada em tempo de derrubar E quando a máfia começa a pressionar Vai no peito e na raça, inaugura o placar E se não é assim, então é de virada Enquanto a máfia dá o show, cruzeiro dá uma goleada Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no mineral, ela tá sem Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no mineral, ela tá sem Na toca da raposa mora o rei do Mineirão Que é o Cruzeiro Esporte Clube, campeão dos campeões A sua maior torcida é a nossa máfia azul Que dentro ou fora de mina é a número um Sou bi da Supercopa e vice da Interclubes Campeão da Taça Ouro, Masters e Libertadores Da Copa do Brasil, bicampeão É o Cruzeiro Esporte Clube que está no meu coração Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no mineral, ela tá sem Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no mineral, ela tá sem Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no Mineirão, é nota 100 Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no Mineirão, é nota 100 Eu sou da máfia azul, fiel celestial Sou raposão, demolidor, fera, guerreira, imortal E como torcedor, eu agora vou falar Lá pro estádio pra torcer e não, e não pra brigar Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no Mineirão, é nota 100 Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no Mineirão, é nota 100 Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no Mineirão, é nota 100 Vem, 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 não tem pra ninguém Olha a máfia azul no Mineirão, é nota 100 Transcrição e Legendas Pedro Negri